Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e terror psicológico, chamado Corinda. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa na cidade de Gotham, onde vemos Arthur Fleck no escritório da sua empresa se preparando para trabalhar. Ele está se maquiando porque é um palhaço de festa. Enquanto observa seu reflexo no espelho, ele coloca dois dedos na boca e puxa seus lábios para cima e para baixo algumas vezes, enquanto uma única lágrima corre pela sua bochecha. Momentos depois, ele aparece na rua, dançando e tentando atrair clientes para a loja que o contratou. De repente, algumas crianças aparecem, pegam a placa da mão dele e saem correndo. Arthur os persegue pela cidade e os encontra em um beco, onde os garotos esmagam a placa em sua cabeça e depois que ele cai no chão, eles começam a chutá-lo e a surrá-lo. Depois do trabalho, Arthur vai ver a sua terapeuta. Ele ri por alguns segundos e depois de comentar sobre como as coisas estão difíceis, a terapeuta pergunta se ele tem trabalhado em seu diário. Ele o entrega a ela dizendo que está fazendo um diário de piadas, porque ele quer seguir a carreira de stand-up comedy. A terapeuta percorre as páginas e encontra algumas frases perturbadoras como Ela entrega o diário de volta a Arthur e pergunta como ele se sente quando vai a estas consultas. Arthur diz que se sentiu melhor quando foi trancado no hospital e se lembra de como costumava bater com a cabeça contra a porta do seu quarto. Ele pergunta a terapeuta se o médico poderia aumentar a sua medicação, mas ela diz que ele já está tomando sete comprimidos. Arthur responde que ele só não quer mais se sentir mal. Quando a terapia termina, Arthur pega o ônibus para casa. O garoto sentado na frente dele está olhando fixamente, então ele começa a fazer caretas engraçadas, mas é repreendido pela mãe da criança. Então, Arthur começa a rir, e quando a mãe fica ofendida com isso, ele lhe entrega um cartão que explica que ele ri por causa de uma condição neurológica. Depois de descer do ônibus, ele para na farmácia para pegar seus remédios, antes de ir para casa. Dentro do prédio, ele verifica a caixa de correio e depois vai até o seu apartamento, onde mora com a sua mãe, Penny Fleck. Ela pergunta a ele se eles receberam alguma correspondência, e quando ele diz que não, ela se pergunta se Thomas Wayne, um antigo chefe dela, não tem recebido suas cartas. Arthur lembra a ela que Wayne é um homem de negócios ocupado, e a incentiva a comer. Depois de cortar a comida para ela, ele se junta a ela na cama, para que eles possam assistir juntos ao talk show do apresentador Murray Franklin. Arthur começa a sonhar acordado, e se imagina entre o público de Franklin. Onde o apresentador o vê e pede que ele se levante. Arthur se apresenta e lhe diz como ele cuida da sua mãe, o que Franklin elogia. Então ele lhe pede para ele descer até o palco, e Arthur vai até lá, enquanto desfruta dos aplausos de todos. Quando ele chega ao lado de Franklin, o apresentador lhe diz que desistiria da televisão e da fama para ter um filho como ele. Então eles se abraçam. De volta à realidade, Arthur sorri para este pequeno sonho. No dia seguinte, no trabalho, podemos ver que o corpo de Arthur está coberto de contusões. Seu colega de trabalho, Randall, se aproxima dele. E depois de lhe contar que ouviu falar da surra, ele decide presentear Arthur com uma arma. Outro de seus colegas de trabalho, Gary, os interrompe para dizer a Arthur que seu chefe está procurando por ele. Arthur vai vê-lo em seu escritório, e é informado de que receberam outra reclamação sobre ele, para ele ter desaparecido e não ter devolvido o sinal que recebeu. Arthur explica que foi assaltado, mas o seu chefe não acredita nele. Então ele diz que terá que tirar o valor da placa de seu salário, e depois continua repreendendo Arthur, que permanece em silêncio e sorrindo. Mas depois da reunião, ele vai lá fora para chutar um caixote de lixo totalmente frustrado. Mais tarde naquele dia, ao voltar para o seu apartamento, Arthur divide o elevador com sua vizinha Sofia e sua filha. Quando o elevador para por um momento, Sofia comenta que o prédio é incrivelmente horrível, e faz um gesto com a mão fingindo atirar em sua própria cabeça. Arthur sorri e quando eles chegam ao andar e saem do elevador, ele também faz o gesto de tiro. Momentos depois, Arthur está dando um banho em Penny. Ela continua perguntando sobre as cartas, porque acha que o Wayne era um bom homem, que não gostaria de vê-los vivendo assim. Arthur pede que ela não se preocupe com o dinheiro, porque o seu show de stand-up vai chegar aos grandes clubes em breve. Penny diz que achava que ele tinha que ser engraçado para ser comediante. Mais tarde, depois de ter colocado sua mãe na cama, Arthur assiste a um filme e pratica apontando sua nova arma. Quando uma música começa a tocar na televisão, ele começa a dançar enquanto finge falar com uma garota, mas acidentalmente atira com a arma e faz um buraco na parede. Sua mãe acorda e pergunta a ele sobre o barulho, mas ele responde que é apenas um filme de guerra na TV. No dia seguinte, Arthur segue Sofia pela cidade, e até mesmo no transporte público. À noite, ele vai assistir a um show de stand-up para fazer algumas anotações. Quando volta mais tarde para casa, ele escreve A pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse. Sua escrita é interrompida pela campainha. Então Arthur abre a porta e encontra Sophie. Ela lhe pergunta se ele a tem seguido, o que ele confirma. Então ela se pergunta se ele está pensando em sequestrá-la. Ele diz que poderia fazer isso agora, e ela ri antes de dizer que ele é engraçado, levando Arthur a convidá-la para o seu show de stand-up. O que Sofia aceita antes de sair. No dia seguinte, Arthur está trabalhando como um palhaço em um hospital, entretendo as crianças. Durante sua apresentação, a sua arma cai no chão. Ele se apressa para pegá-la e pede às crianças que guardem segredo. Mas mais tarde à noite, enquanto conversa com seu chefe no telefone, o homem fica furioso com este incidente. Arthur tenta convencê-lo de que a arma era apenas um adereço, mas seu chefe não acredita nele. Ele diz que Randall disse que tentou comprar uma arma com ele na semana passada. Então Arthur é demitido. E frustrado, ele bate com a cabeça no vidro. Em seguida, ele pega o metrô para ir para casa. No mesmo vagão que ele, estão três caras de terno incomodando uma jovem mulher. Quando Arthur de repente começa a rir, a mulher se levanta e sai. E um dos rapazes começa a cantar, Sandy in the Clowns. E logo os três se aproximam dele. Eles tiram a sua peruca e pegam a sua bolsa, se perguntando por que ele está rindo. Mas quando ele tenta explicar e pegar as suas coisas de volta, eles o agarram e lhe dão um soco. Depois o jogam no chão para chutá-lo. Desta vez, porém, Arthur se defende. Ele tira sua arma e atira em dois daqueles homens. O terceiro foge e deixa o vagão quando o metrô para na estação. Mas Arthur o segue e atira quando eles chegam nas escadas. Quando seus ouvidos começam a zumbir, Arthur percebe o que fez e sai correndo da estação. Ele corre pelas ruas e entra nos banheiros de um parque local. Ali, depois de um momento de pânico, ele dança. Momentos depois, ele volta ao prédio de seu apartamento. Bate na porta de Sophie e assim que ela abre, ele entra e a beija. Então a porta se fecha atrás deles, dando a entender que os dois passaram a noite juntos. No dia seguinte, Arthur vai ao seu local de trabalho para pegar todos os seus pertences. E ouve seus colegas de trabalho discutirem a notícia de que um palhaço atirou em três homens no metrô. Eles também tentam oferecer algumas palavras de simpatia por causa da sua demissão. Incluindo Randall, cuja hipocrisia irrita Arthur. Então ele diz a todos que foi a arma dele que cometeu o crime. Antes de sair, Arthur derruba o relógio no chão e quebra. Ao sair, ele vê uma placa com as palavras Não se esqueça de sorrir, mas risco uma delas, transformando-a em não sorria. De volta ao seu apartamento, depois de tomar os seus últimos comprimidos, Arthur se junta à sua mãe para assistir televisão. Thomas Wayne está nas notícias porque os homens assassinados eram trabalhadores da sua empresa. Quando o apresentador lhe pergunta sobre o novo sentimento anti-ricos da cidade, Wayne diz que está pensando em concorrer a prefeito para consertar isso. E quando é perguntado sobre o assassino, ele diz que faz sentido que ele estivesse usando uma máscara de palhaço, porque ele era um covarde que queria esconder o rosto. Ele também afirma que todas as pessoas que não fazem nada das suas vidas são palhaças. Alguns dias depois, Arthur está com a sua terapeuta novamente. Ele tenta dizer que finalmente sente que existe e que as pessoas começam a notá-lo, mas ela o interrompe para dizer que o governo cortou seus fundos, então esta é a sua última consulta. Quando ele pergunta a ela com quem ele terá que falar para conseguir a sua medicação, ela não diz nada, exceto um pedido de desculpas. Mais tarde à noite, Arthur está nos bastidores de um bar, esperando o Soveja se apresentar no seu show de stand-up, e Sophie está entre o público. Quando chega a sua hora, ele sobe ao palco e começa a rir incontrolavelmente. E quando finalmente consegue ler algumas piadas do seu caderno, ninguém ri. Após o fim do espetáculo, ele sai do bar com Sophie, e enquanto eles caminham juntos, ele vê que os jornais publicaram o rosto de um palhaço com as notícias dos assassinatos, o que lhe agrada, especialmente quando Sophie comenta que o palhaço é um herói. Quando um carro passa, Arthur também percebe que alguém está usando uma máscara de palhaço, semelhante à dos desenhos dos jornais. Depois de jantar com Sophie, ele volta para o seu apartamento, onde sua mãe adormeceu na frente da televisão. Ele a acorda e a manda para a cama, então ela diz que escreveu uma nova carta antes de entrar em seu quarto. Arthur decide pegar a carta para lê-la, e descobre que ele é um filho legítimo de Wayne, o que o deixa furioso. Penny se assusta com a reação dele, então ela se tranca no banheiro e fala lá de dentro, explicando que ela e Wayne estavam apaixonados, mas eles tinham que manter as aparências, e ela não podia dizer nada porque assinou alguns papéis. No dia seguinte, Arthur está lendo o jornal no trem e encontra uma foto de Wayne, a qual ele rasga e salva em seu caderno de anotações. Momentos depois, ele visita a mansão de Wayne, onde o pequeno Bruce Wayne está brincando no jardim. O garoto se aproxima do portão. Quando Arthur se aproxima dele, começa a fazer uma mágica, mas Bruce não fica impressionado. Depois de perguntar seu nome, Arthur passa seu braço pela grade e coloca seus dedos na boca de Bruce para fazê-lo sorrir. Os dois são subitamente interrompidos por Alfred, que tira Bruce e ameaça chamar a polícia. Arthur lhe diz que é filho de Penny e que ele quer ver o Sr. Wayne, porque ele sabe de tudo, mas Alfred responde que sua mãe estava louca e ri da cara dele. Zangado, Arthur tenta passar pelas grades dos portões e tenta sufocá-lo, mas o solta quando vê Bruce. Quando ele chega em casa à noite, encontra paramédicos levando sua mãe ao hospital. Ele entra na ambulância para ir com ela. Algumas horas depois, quando espera fora do hospital, Arthur é abordado por dois policiais. Eles tinham conversado com Penny quando ela teve o derrame e agora querem interrogar Arthur sobre os assassinatos no metrô, mas ele diz que sua arma era apenas um adereço. E depois volta para sua mãe. Na sala, Sophie está fazendo companhia a ele. Depois que ela sai, Arthur coloca na televisão o programa de Franklin e fica magoado ao ver que eles estão mostrando trechos do seu fracassado show de stand-up para debochar dele. Mais tarde, quando ele está de volta ao seu apartamento, o noticiário televisivo mostra que as pessoas estão se revoltando enquanto usam máscara de palhaço, porque Wayne os chamou de palhaços. Arthur decide se juntar a estes protestos e quando chega lá, ele aproveita uma briga entre policiais e civis para se esgueirar dentro do prédio onde Wayne está, que é um cinema. Ele rouba o uniforme de um funcionário e o veste para acessar o auditório, assistindo ao filme enquanto fica de olho em Wayne. Quando ele sai da sala, Arthur o segue até o banheiro e o confronta sobre seu relacionamento com Penny. Wayne diz que ela era louca e que ele nunca a tocou. Arthur foi realmente adotado. Arthur não acredita nisso e fica com raiva, o que o faz rir. Irritado, Wayne dá um soco nele antes de sair. Quando Arthur volta ao seu apartamento, ele ignora uma ligação da polícia e entra na geladeira para passar a noite lá dentro. No dia seguinte, ele recebe uma ligação da produção de Franklin, perguntando se ele gostaria de aparecer no show, o que ele obviamente aceita. Depois ele pega o ônibus para o hospital psiquiátrico de Arkham, onde pede o arquivo da sua mãe. O balconista confirma que ela era psicótica e machucou seu filho, mas ele não pode dar o arquivo para Arthur, então ele o rouba e foge com ele. O arquivo confirma que Arthur foi adotado e Penny mentiu sobre Wayne. Ela também criou Arthur junto com um namorado abusivo que foi preso mais tarde. Incrivelmente perturbado com a notícia, Arthur volta para casa e entra no apartamento de Sophie sem avisar. Quando Sophie o encontra, ela fica assustada e pede para ele sair, e como ela não se lembra do tempo que eles passaram juntos, ficamos sabendo que tudo foi apenas fruto da imaginação dele. No dia seguinte, enquanto visita Penny, ele conta que sua vida é uma comédia e não uma tragédia, antes de sufocá-la com o travesseiro. Mais tarde, Arthur está em sua casa, se preparando para o espetáculo. Depois de praticar o que vai dizer, ele pinta o cabelo de verde e começa a aplicar a sua maquiagem, mas é interrompido pela campainha. Antes de abrir a porta, ele pega uma tesoura e esconde em suas calças. Então, ele encontra Gary e Randall, que vieram visitá-lo depois que souberam da morte de Penny. Randall diz que está preocupado porque a polícia está interrogando palhaças, e Arthur tem uma arma. Arthur responde, o apunhalando com a tesoura, ele dando um soco. Depois, ele deixa Gary sair sem machucá-lo, porque ele foi o único que sempre foi gentil com ele. Depois de trocar de roupa, Arthur parte para o show e é encontrado pela polícia na rua. Ele começa a fugir e entra no metrô, que está cheio de pessoas indo para os protestos com máscara de palhaço. Os policiais o seguem, pulando de vagão em vagão. E quando Arthur rouba uma máscara de palhaço, ele faz com que uma briga comece. Em meio a toda a confusão, os policiais atiram acidentalmente em um civil. Então, quando o metrô para na estação, todos partem para cima dos policiais, permitindo que Arthur escape sem ser notado. Momentos depois, ele consegue chegar ao estúdio. Enquanto espera no vestiário, Franklin passa por lá para vê-lo e pede a ele um show limpo. Arthur aceita e promete que sua maquiagem de palhaço não é política. Ele também pede para ser apresentado como coringa. Logo em seguida, ele é chamado ao palco, onde entra dançando. Depois de beijar uma convidada e assegurar mais uma vez que sua maquiagem não é política, ele tenta contar uma piada sobre a morte, pela qual é repreendido. Então, ele admite ser o assassino do metrô, porque não tem mais nada a perder. Depois de um longo discurso sobre o sistema ser falho com as minorias e como Franklin é o canalha por tê-lo trazido ao programa para debochar dele, Arthur o mata na frente da plateia e na frente das câmeras. Depois que a transmissão é cortada, Arthur é preso pela polícia. Enquanto é levado em um carro da polícia, ele vê vários tumultos nas ruas com as pessoas vestidas de palhaço. Ele está achando tudo aquilo incrível, quando de repente o carro é atingido e derrubado por uma ambulância. O manifestante que estava dirigindo a ambulância sai e encontra Arthur. Então, com a ajuda de outros mascarados, eles o tiram do carro e o colocam em cima do capô. Enquanto isso, em outra parte da cidade, os Wannes estão saindo de um teatro, quando um manifestante o segue. Depois de dizer a Wannes que ele terá o que merece, ele atira nele e em sua esposa, deixando o pequeno Bruce sozinho, com os corpos de seus pais. De volta a Arthur, ele agora acorda e encontra os manifestantes batendo palmas para ele. Então, Arthur se levanta em cima do carro para fazer uma pequena dança para eles. Mas quando ele percebe o sangue saindo de seu nariz, ele o usa para desenhar um sorriso maior ao redor da sua boca. Dias depois, descobrimos que Arthur foi enviado para o hospital estadual de Arkham. Enquanto o terapeuta o examina, ele começa a rir. Então, ela lhe pergunta o que é tão engraçado. Mas ele responde que ela não entenderia. E depois começa a cantar a música Death's Life. O filme termina quando Arthur é visto saindo da sala e dançando no corredor, deixando pegadas de sangue para trás. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima.